Eu estava no jantar de amigos Eu estava com o Anselmo e o Hermínio A par estava quente, tudo estava quente As babies já gostavam do meu som Elas dançavam o passo do meu tom Hermínio foi dançar, a Zé não foi dançar E eu fiquei no meu canto De seguida veio uma baby que disse Em seguida as babies, please vamos lá dançar Essa música é tua Sem me darem conta, a humildade me agarra, me aperta Logo pegando forte no meu pescoço Meu dada machucado E o meu pescoço de água Essa que zomba está queimando Essa que zomba me mata, me mata, me mata Baby relaxa, não me aperta, me deixa respirar O ar natural com a tarraja bem forte Você me deixa incitado, depois de dar shot E negaste pro quarto Então para, se novas me mata, me mata Teu corpo aquece, até quase me queima Relaxa, relaxa, respira bem fundo Eu também quero mais isso De seguida veio uma baby que disse Em seguida as babies, please vamos lá dançar Essa música é tua Sem me darem conta, a humildade me agarra, me aperta Logo pegando forte no meu pescoço Luda a machucar E a minha trouxeste água Essa que zomba está queimando Essa que zomba me mata, me mata, me mata, me mata E a minha trouxeste água Essa que zomba me mata, me mata, me mata, me mata Ela diz que é El Salvador, vamos lá dançar Essa música é tua Eu lhe disse que, este é só não Deixa respirar, sim que traz água Quero respirar o ar natural Quase eu estou, a ficar maluco Depois do choque, quero dar só comigo Não me faça assim, me deixa Não me toca assim, me deixa Esse jeito tu vais me matar, é Meu Deus juro que vais me matar, é Não me pega assim, me deixa Não tarraja assim, me deixa Esse jeito juro eu vou morrer E a minha trouxeste água Essa que zomba está queimando Essa que zomba me mata, me mata, me mata, me mata E a minha trouxeste água Essa que zomba está queimando Essa que zomba me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Essa que zomba me mata, me mata, me mata, me mata, me mata